Música Lote número 17, Montana Concast 2007 e 2008 Empregão, eu tenho uma oferta de 12.200 reais Eu tenho por enquanto o 12.200 da Montana 12.200 eu tenho por enquanto o Joãozinho Mecânico de Mineiros Tietê, 12.000 e 200 eu tenho por enquanto Uma boraxa 12.2 eu tenho e 4 12.400 eu tenho 12.46 12.600 a oferta por enquanto 12.6 e 8, 12.8, 13.000 13.300 de Arapongas 13.000 reais eu tenho por enquanto 13 oferta, 13.300 eu tenho Do DSF de Cão de Arapongas 13.2 eu tenho do Joãozinho E 4, 13.400 é do Marcelo Ultra, 13.400 eu tenho 13.400 e quem me dá 13.600 é para eu vender 13.400 eu tenho 13,4 e 6 eu tenho 13,6 eu vou vender 13,26 eu tenho na Montana E 8, 13,8 eu vou vender 13,8 eu tenho por enquanto 13,8 a oferta Ensina mais 14 mil 14 mil reais eu vou vender E 200, 14,2 eu vou vender Filé, boli uma 14,2 eu tenho por enquanto 14,2 e 4, boli uma 14,4 eu tenho 14,6 Boli uma, 14,6 eu tenho por enquanto 14,6 a oferta Ensina mais eu vou vender Boli duas, é o lote 17 14,6 e 8 Agora, boli uma 14,8 eu tenho por enquanto 14,8 na Montana 15 mil, boli uma 15 mil reais é do Coringa de Araraquara 15,15 mil, 15,15 mil Eu vou vender, boli duas E 15 mil reais Ho, ho, ho Vendido Lote número 37 Gol mil, 2007, 2008 Tá sem step, trambulador danificado Freio danificado Ar condicionado danificado E faltando peças Cinco mil e seiscentos reais Eu coloco em bregão Alguém tem interesse? Tá na tela? Quatro porteira Gol mil, dois mil e sete Oito Cinco e seis eu tenho Soldado Farias de Francisco Morato Alvaria Doutor Faria Cinco e seiscentos eu tenho Por enquanto Cinco e seiscentos eu tenho No Gol mil E quem não Cinco e seiscentos eu tenho Por enquanto Cinco e seis Trinta e sete Lote Gol mil, dois mil e sete Oito Cinco e seiscentos eu tenho Cinco e seis E vou acudir Mil reais É do Soldado Farias E vou vender Gol mil, dois mil e seis Seis mil e seis Seis e dois Eu tenho E vou vender Gol mil, uma É o mecânico GVA de Varginha Seis e dois Eu tenho Se não mais E quatro Gol mil, uma Seis e quatrocentos eu tenho Por enquanto Seis e quatro Oferta E se não mais Eu vou vender E seis Gol mil, uma Seis e seiscentos eu tenho Por enquanto De Varginha Minas Gerais Seis e seis Eu tenho E vou vender Dois e duas E seis mil E seiscentos reais E oito Gol mil, uma Entrou mais uma Briga de Piacatu São Paulo Seis e oito Santos eu tenho E vou vender Dois e duas João, dois, três E seis mil E oito Santos reais Vendido Lote número Quarenta e três Em leilão Tá aí o lote Número quarenta e três Especha o gol Dois e quatro Quatro Em leilão Sistema de escapamento Está danificado Faltando peças Três mil e seiscentos reais Oferta Três seis eu tenho Três seis eu tenho E vou vender Dois e uma Três e seiscentos eu tenho De oferta E se não mais Eu vou vender Dois e duas E três mil e seiscentos reais E se não mais É venda Lote número quarenta e quatro Logan Quinze e quinze e quinze Leilão Vinte e um mil reais Eu tenho de oferta Quem dá mais? Vinte e um eu tenho Amar oferta Por enquanto Não mais Vinte e um e quinhentos eu tenho Vinte e um e quinhentos eu tenho Direto de Laranjal Vinte e dois e quinhentos eu tenho Vinte e dois e quinhentos Oferta Não mais Vinte e três mil Vinte e três Oferta Por enquanto Quem dá mais? Vinte e três eu tenho Amar oferta Por enquanto Dois e uma Vinte e três e quinhentos eu tenho De oferta Vinte e três e quinhentos E vou vender Dois e uma Vinte e três e quinhentos eu tenho De oferta E se não mais Eu vou vender Dois e duas E 23.500 é venda Só respondendo aqui ao nosso amigo Cláudio Augusto Ele está perguntando se é o último do ano Não é não Cláudio, o nosso leilão, o último leilão vai ser dia 28 Terça-feira que vem, às 10 horas da manhã Eu vou dar uma palinha para você aqui do que nós teremos Vai ter Renegade 2021 Vai ter Doge Ram 2500 Lamire Vai ter Ford Fusion, AWD GTDI E tem mais coisa lá, meu irmão Tem ônibus Tem um monte de ônibus, meu Mercedes-Benz, Marco Polo Senior Induscar também E tem também raridades Fusca 68, Fusca 70, Fusca 93, Fusca 76 E tem também o que, meu irmão, que faltou aí? Um Santana É, tem também 86, maiores informações é dia 28 Colocaram o número de você Você viu que coisa? É o dia 28, terça-feira, o último leilão de veículos aqui do Freitas Acesse o site Freitasleiloeiro.com.br Bato o martelo por um bom negócio 112, ao lado Hyundai HB20 1.0 Comfort 16, 17, empregão Tá na tela? Eu tenho uma oferta de 32 mil reais A oferta por enquanto 32 no HB20 32 mil reais eu tenho por enquanto Lilian Helena de Santandré 32 mil reais a oferta por enquanto no HB20 E quem dá mais? 32 mil reais eu tenho E tô pegando o lance condicional do Luma 32 mil reais a oferta por enquanto 32 eu tenho É o lote número 111 32 eu tenho, se não mais é condicional Dole duas e três Não, eu vou vender Autorizou o vendo 32 e 500 é do Hang Luz E vou vender Dole uma 32 e 500 eu tenho por enquanto no HB20 É o lote 111 E se não mais eu vou vender Dole duas e 32 mil e 500 reais A maior oferta se ninguém mais E três Dole uma Entrou mais uma briga de Serquilho 33 e 500 eu tenho e vou vender Dole uma 33 e 500 a oferta por enquanto no HB20 E se não mais eu vou vender Dole duas e 33 mil e 500 reais A maior oferta se ninguém mais Vendido O lote número 116 1.0 LTE 1314 O ar condicionado está danificado Tá aí? Tá passando calor aí, né Duda? 23 mil reais eu tenho por enquanto 23 e 500, 24 mil É só carregar o gás, olha que chique 24 e tô brincando, tá? Tá aí, tá confirmado aqui O ar está danificado 25 e 500 eu tenho Mas vem com o manual Vem com o manual 25 e 500 eu tenho por enquanto Do Null de Carapicuíba 25 e 500 a oferta por enquanto Pisma 1.0 LTE 1314 25 e 500 do Luma Quem dá mais 26 e 500 do Luma 26 e 500 Vem com o manual 26 e 500 eu tenho E quem dá mais 26 e 500 a oferta por enquanto E 7 27 e 500 28 mil do Luma 28 mil reais a oferta por enquanto 28 28 é de Goiânia 28 eu tenho por enquanto 28 eu tenho mesa 28 mil reais Empregão 28 mil Empregão 28 a oferta E 500 28 e 500 eu tenho 28 e 500 Agora sim Autores ou vendo 28 e 500 eu vou vender por Reis Do Luma E quem dá mais 29 e do Null Do Luma 29 mil reais eu tenho Por enquanto 29 29 mil reais eu tenho E vou vender Do L2 É o Lote 116 E 500 Do Luma Com o manual 29 e 500 eu tenho E vou vender Do L2 E 29 mil e 500 reais A maior oferta Vendido